O cão doméstico não tem jeito pra nossa parada. Fala pra ele como é, pastor. Fala pra ele como é. A sociedade do lixão sofre tanta discriminação. Aqui ninguém é cidadão. Não temos boa educação. Olhemos sem ligar. Se alguém vai reparar que de dentro de nós soltemos nossa voz. Se você bobear, alguém pode te pegar. Sociedade do lixão. Nosso lixão. Nós só andamos na contramão. A nossa lei é a lei do cão. Os nossos atos vão assustar. A qualquer um que se atreva. Por aqui passar. Aqui no lixão. O nosso lixão. A sociedade do nosso lixão. Aqui ninguém anda de chofé. Mas faz xixi onde bem quiser. A caridade pode esquecer. Você só deve se preocupar. É com você. Aqui no lixão. Que lindo lixão. A sociedade do nosso lixão. Nada de tomar injeção. Você late. Sem preocupação. Quem entra não sai mais do lixão. A gente fuça. E faz bagunça. Não tem moleza. Não tem perdão. Você aqui tem que ser durão. A vida mansa não é pra nós. Cheios de pulgas talvez. Mas nunca ficamos sós. Aqui no lixão. Que lindo lixão. Veja no lixão. O nosso lixão. A sociedade. Vai garoto. No nosso lixão.